E o computador parou? Nexus TI é a solução. Profissionais qualificados e agilidade no atendimento também em TAPES. 9-8202-4666. Atendimento também pelo WhatsApp. Precisou de assistência técnica com o seu computador? Nexus TI resolve. O que é que a senhora vai passar esse Réveillon? Passar na minha casa, em TAPES. O que é que tu espera agora para 2017? Que tudo seja melhor do que o ano passado. Eu vou fazer uma janta com meus amigos lá e vamos até de manhã, depois a gente vai para a praia ver o sonho nascer. É? E agora para esse 2017, o que é que tu espera para esse 2017? Cara, muito serviço e sucesso. É o que a gente precisa. Tá bom. Tu vai passar onde tem esse Réveillon? Em Sentinela do Sul, com meus pais. Sentinela do Sul. Agora em 2017, o que tu espera desse ano? Ah, que o Brasil engrenhe um caminho melhor, né? Que as coisas tomem um prumo de justiça e que o país tome o caminho do bem, da justiça e do bem. O que vai passar esse ano o Réveillon? Hum, aqui em TAPES. Aqui em TAPES. E para 2017, agora o que a senhora espera, Luciana? Ah, tudo de bom, né? Para todo mundo. Tá bom, obrigado então. Então, vocês são da onde? Nós somos de Três Coroas e eles de Rolante. De Rolante. E vocês vão passar então o Réveillon aqui em TAPES? Vocês vão passar aqui em TAPES. Vamos ficar um pouco na cidade, conhecer um pouco mais aqui. Tá certo. E agora para 2017, qual é a perspectiva? Saúde em primeiro lugar, né? União. Família sempre unida. Isso é o mais importante. TAPES. 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 Legenda por Sônia Ruberti